Ligado no esporte de volta ao vivo nesta manhã de quinta-feira. Olha, as dívidas dos clubes de futebol aos cofres públicos atingem quase 5 bilhões de reais. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, garante que não vai haver anistia aos clubes. Mas um projeto aí prevê o pagamento de 10% dessa dívida e os outros 90% em investimentos com dinheiro da Timimania. Vamos ver. Os times de futebol vão ter que arrumar a casa. Não é em campo não, mas no caixa. Grandes clubes como Fluminense e Botafogo têm apenas mais oito dias para quitar as parcelas mensais das dívidas com a União. 31 de outubro é o prazo previsto na medida provisória que deve ser sancionada pela presidente Dilma nesta quinta-feira. Com o pagamento, o tricolor e o fogo poderão voltar a receber os recursos da Timimania. Esses valores são repassados pela Caixa Econômica, que em contrapartida usa a marca e os símbolos dos clubes em loterias. Mas se os times não pagam suas contas em dia, são excluídos da Timimania. Foi o que ocorreu com os dois clubes do Rio de Janeiro. O clima de amistosa entre o governo e os clubes deve continuar. Está em estudo no Ministério do Esporte, um projeto que prevê que o time poderá quitar 90% das dívidas comprando títulos públicos. Outra alternativa é o parcelamento em até 240 vezes, valor que poderá ser pago em dinheiro ou investimento na formação dos atletas. Apesar do projeto aliviar a dívida dos clubes, também prevê, digamos, uma zona de risco. É que se os valores não forem pagos, o reflexo será dentro de campo e os times poderão perder pontos em campeonatos. O assunto foi discutido em audiência pública na Câmara nesta quarta. Outra reunião está prevista na semana que vem entre o autor do texto, o deputado Vicente Cândido, e representantes do Ministério do Esporte e dos clubes de futebol. Nós chegamos à conclusão que a melhor punição, a mais exemplar, que vai constranger os dirigentes dos clubes, era a perda de pontos, inclusive com a possibilidade de ficar fora do campeonato. O deputado Romário é contra a proposta. Para ele, o futebol virou um grande negócio. Nós que somos torcedores, nós pagamos nossas dívidas, nós pagamos nossos impostos. E por que anistiar esses clubes? Existe um grupo de deputados, junto com o Ministério do Esporte, que fazem questão de anistiar esses que querem pagar. Eu realmente não consigo entender o motivo. A Confederação Brasileira de Clubes defende o projeto, mas pondera. Não tem condição, fecha, fecha, para. No total, os times de futebol devem R$ 4,8 bilhões aos cofres públicos, principalmente ao INSS, Receita Federal e FGTS. O Fluminense diz ser contra o projeto em estudo e quer pagar a dívida de R$ 315 milhões em 15 anos. O Flamengo, que deve R$ 750 milhões, também diz ser contra a anistia da dívida, mas defende o refinanciamento. Vamos acertar essas contas aí, hein? Ó, durante essa reportagem aí, o Rony, de Panorama, pediu para mandar um abraço para ele, para todo mundo de Panorama. Tá mandado o meu abraço. Obrigado pela audiência em Panorama e em toda a região, tá ok? Quem gosta de MMA aí? Você gosta? Nesse final de semana tem MMA em São José do Rio Preto. E uma novidade do evento é um treino aberto. Vai ser feito lá na manhã de sábado, bem no calçadão de São José do Rio Preto. E o Eric Carvalho conta os detalhes para a gente agora. E uma novidade desse evento é um treino aberto que vai ter às 9 horas da manhã do sábado no calçadão aqui de Rio Preto. Eu vou conversar com o Viscardi Andrade, que é o organizador do evento e também lutador do UFC. Viscardi, primeiro vamos falar dessa novidade. Por que esse treino aberto na praça, assim? Então, a gente quer movimentar a cidade. Quer fazer eles conhecerem um pouco mais sobre o esporte, né? E é uma estratégia usada pelo UFC. Quer divulgar o treino aberto para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais os atletas e como que é feito esse treinamento. Cara, esse esporte está crescendo demais. Você acha que colocar lá na praça o pessoal vai começar a gostar mais ainda? Ah, eu acho que com certeza. Não é que eles verem, assim, como que é. O que a gente passa para poder estar lá em cima, o quanto a gente treina. Acho que eles vão valorizar mais e vai dar aquele gostinho. Porque eu quero ver como que esse cara vai bater lá na hora. Se ele vai fazer tudo isso, eu acho que vai deixar esse gostinho. Beleza, no dia anterior tem a pesagem e no sábado também tem o evento, né? Às oito horas vai ser lá no palestra o evento, né? E vamos contar com dez lutas. Oito profissionais de MMA. E vamos contar com a presença lá. Vai ter o atleta César Marcuse, que é ex-atleta do UFC. Vai estar lutando contra um atleta aqui da região. Contra o Van Damme, né? Que vai dar uma luta, a gente espera que vai ser um lutão. A gente vai ter o Natan, que é um atleta também Rio Pretense aqui, que está ganhando tudo. A gente está trazendo um atleta da Bahia. Ele tem torno de dois cinturões para fazer essa luta. Então, bom, a gente quis garimpar, pegou os melhores atletas da região e trouxe vários grandes atletas a nível nacional. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é botar os nossos atletas aqui em prova com grandes atletas. Para eles poderem ganhar mais espaço aí na mídia, no espaço nacional. A gente tem muito atleta bom aqui. Então, eles estão precisando de mais espaço para mostrar o trabalho deles. Então, esse evento chama até Interior Fight, que é para mostrar a força do interior na região toda aqui, para o Brasil todo. Então, a gente não vai fazer só em Rio Preto. Já tem jales na sequência, vamos fazer em Ribeirão. A ideia é pegar o interior todo. Muito bem, obrigado, Eric Carvalho. Obrigado, Viscar de Andade. Esse grande jalesense está levando essa novidade lá para São José do Rio Preto. Você quer participar desse treino aí aberto? Então, vai ser sábado, dia 26, a partir das 9 da manhã, lá no Calçadão de São José do Rio Preto. E a partir das 8 da noite, então, as lutas vão ser realizadas no Palestra Esporte Clube. Tá ok? Pausa ligeira agora no Ligado no Esporte. Já já eu mostro uma atividade física com resultados milagrosos que está ganhando o mundo. Não sai daí!